E aí pessoal, beleza? Meu nome é Anderson Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô com vídeo aqui pra falar a respeito sobre o lançamento da Sony É, também tem muitas caras que não tragam o vídeo sobre o lançamento da Sony Porque ela tinha parado de produzir, no caso, seus smartphones aqui no Brasil, tá pessoal? Então a Sony, acho que ela voltou atrás e vai voltar através do seu smartphone pro mercado, ok pessoal? Bom, manda um salve pro Manil Supreme, tamo junto irmãozinho Tamo no site do celular.com, o maior site de tecnologia do Brasil, na minha opinião Tá pessoal, hoje tá aqui, a Sony Xperia 1, 2, utiliza sensor IMX557 e NET de fabricação com própria É, com pré, né? Fabricação com própria na câmera principal Vamos falar da ficha técnica do aparelho, tá? Mano, esse aparelho vai ter uma câmera fodada pelo jeito, tá pessoal? A Sony, você quer ter qualidade, mano? Em fotos, é com Sony, mano, na moral Ele vai ter uma tela OLED, tá pessoal? Sem talha, de 6.5 polegadas, com resolução 4K É, eu acho que é meio exagero a Sony colocar a resolução 4K Porque isso vai gastar bastante sua bateria, mas tudo bem Pra mim, uma tela Full HD Plus ou 2K, tá de bom tamanho Painel de proporção 21x9, epa! Mesma proporção do Moto One Vision e no Action, tá? Que é Cinema Vision É, vamos lá Painel de proporção 21x9, suporte para HDR Emotion Brew Reduction, né? Equivalente a 90Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 865 Modo Snapdragon Snapdragon 865 Modo Snapdragon Snapdragon 865 Para suporte a rede 5G Sub-6, né? 8GB de RAM da R5 256GB de armazenamento interno Câmera frontal de 8MP 4 câmeras traseiras com lentes Zazes e recursos cinematográficos Pro Sensor principal de 12MP com EOIS Sensor de 12MP com lente grande angular Sensor de 12MP com lente telephoto EOIS Sensor TOF 3D para dados de profundidade de campo Bateria de 4.000 mAh com carregamento sem fio Proteção IP68 contra água e poeira Cores preta, branca e roxa E conector de 3.5mm para fone de ouvido Isso é interessante que a Sony não tirou a sua entrada de fone de ouvido Para o seu topo de linha, ok? Comente aqui abaixo o que você achou da ficha técnica desse Sony Xperia 1-2 Tá, pessoal? Deixa aqui nos comentários que é sempre importante vocês falarem a respeito da sua opinião E é isso aí, galera Um grande abraço Valeu!